É o HS, do jeitinho que elas gostam Af, esquece, só parece Ela viaja nos mandraki, vida louca da favela Corpo tatuado, todo baquitéria Bigode fininho, cabelinho na régua Sabe que eu sou gostoso e vou acabar com ela É que eu viajo no novinho, baquitéria tatuado Bigode, um fininho e um cabelo disfarçado Que ele me pega, me maltrata, bota na chota com raiva Me fode de quatro e deixa a minha chota assada Que ele me pega, me maltrata, bota na chota com raiva Me fode de quatro e deixa a minha chota assada Me fode, fode de quatro e deixa a minha chota assada Que ele me pega, me maltrata, bota na chota com raiva Me fode de quatro e deixa a minha chota assada Que ele me pega, me maltrata, bota na chota com raiva Me fode de quatro e deixa a minha chota assada Ela viaja nos mandraki, vida louca da favela Corpo tatuado, todo bactéria Bigode fininho, cabelinho na régua Sabe que eu sou gostoso e vou acabar com ela É que eu viajo no novinho, bactéria tatuado Bigode, um fininho e um cabelo disfarçado Gli me pega, me maltrata, bota na súa tákuraiva Me fote de corte e deixa a minha sua tassada Me fote de corte e deixa a minha sua tassada Gli me pega, me maltrata, bota na súa tákuraiva Me forte de 4 e deixa a minha xota assada Ele me pega, me maltrata, bota na xota com raiva Me forte de 4 e deixa a minha xota assada Me forte de 4, de 4, de 4 Me forte de 4, de 4, de 4 Me forte de 4, de 4, de 4 Me forte de 4, de 4, de 4